Quando vem a enxurrada, o prejuízo é total de todos os moradores. Essa obra vai resolver o problema de muita gente que está sofrendo aqui há muito tempo. Essa obra, quanto mais rápido sair, mais feliz eu estou. Aqui vai mudar muita coisa para melhor. Primeiro passo, depois o outro. Do jeito certo, passo de cada vez. Para fazer o novo, tem que ter vontade. Por isso a Prefeitura foi lá, foi lá e fez. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito.